Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom, eu vou estar trazendo hoje aqui para o canal um pequeno projetinho bem básico, simples, fácil de fazer. É um gabarito para ser usado para essa serra circular manual. Um coleguinha aqui inscrito no canal havia me pedido para me fazer esse gabarito para essa serra circular, manual como eu falei agora há pouco. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como fazer isso. A gente tinha um aqui que usava ele, meu colega Jurandir, inclusive ele está aqui operando a cama. Então o que acontece? O nosso se estragou, então a gente vai estar fazendo aqui um trabalho para uma pessoa e vai precisar desse gabarito, que é simples e muito útil para os trabalhos que a gente faz aqui com madeira. Então ele é utilizado muito para cortar topos de madeira, pinos por exemplo, e também de MDF e MDP. Aqui eu tenho um tamanho de 34 de comprimento e largura 12 centímetros, ok? Isso aqui você pode botar o tamanho que quiser, porque o que vai contar é na hora que o que vai ser importante é o tamanho que a serra vai fazer aqui na hora do corte. Isso eu vou mostrar em detalhes para vocês. Então eu também tenho aqui na mesma medida, 34, eu tenho aqui uma largura de 4,5. Então ela vai ficar aqui em cima, eu vou colar e pregar, ok? De uma maneira bem facilzinha para vocês verem. Você pode estar imaginando aí, poxa, mas aquela peça está tão grande aqui. Não fique, como é que eu posso dizer, fixada esse tamanho todo aqui, porque esse tamanho aqui vai sair metade. Eu vou mostrar para você e você vai entender. Então eu vou enquadrar o vídeo aqui nessa parte de cá e você acompanha aí, beleza? Bom pessoal, agora eu vou colocar a cola aqui para vocês verem. Vocês aí colocam no de vocês, a quantidade que vocês quiserem. Eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Pronto, agora eu venho e coloco aqui assim, ó. A peça assim. Vou virar aqui. Rapidinho. E agora eu vou pregar. Acompanha aí. Pronto pessoal, já colado e pregado. Agora eu vou utilizar a serra circular e vou dar o corte aqui, ó. Ok? Vamos lá acompanhar essa outra etapa aqui. Pronto pessoal, já colado e pregado. Agora eu vou utilizar a serra circular e vou dar o corte aqui, ó. Vamos lá acompanhar essa outra etapa aqui. Pronto pessoal, vocês estão vendo aqui que a distância aqui do gabarito, ele ficou com 3,5. Logo no início, aqui no meio dele e no finalzinho aqui, ó, do gabarito. 3,5. Essa distância de 3,5 é a distância do disco para a lateral da base da serra circular. Como vocês viram, acompanharam como foi feito o gabarito. A gente vai estar utilizando, quando eu falo a gente, eu, meu parceiro Jurandico, que está ali ao lado. A gente vai estar utilizando esse gabarito que vocês acompanharam, né? O passo a passo dele aqui nesse vídeo. Então o que acontece? Para a gente ter certeza se o gabarito ficou bem perfeito. Então a gente vai fazer aqui, eu vou fazer um corte aqui, dessa tauba que a gente vai estar utilizando para um serviço. E depois a gente vai botar o esquadro na tauba, depois que a gente tirar esse topo aqui, para saber se ficou tudo certinho. Tá bom? Vamos lá. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu soltar aqui. Pronto, foi cortado. Eu vou aqui desmontar, tirar aqui do grampo e mostrar para vocês, ok? Bom, pessoal, eu vou mostrar agora. Eu vou colocar o esquadro para mostrar que ficou tudo certinho aqui, ó. Ó, estou colocando o esquadro aqui no topo, aqui, ó. Não sei se vocês estão dando para ver, ó. Mas ficou certinho, certinho. Está tudo paralelo aqui, ó. Está vendo? Vou só botar aqui por cima, ó. Deixa eu centralizar aqui. Aí, ó. Certinho. Então o gabarito, ele funcionou. Bem, gente, como vocês puderam acompanhar, né? A confecção desse simples gabarito aqui, vocês puderam ver que é muito simples a confecção dele. E muito útil dentro da maçonaria, né? Principalmente para cortar topos de madeira. Mostrei esse aqui para vocês, mas depois desse eu fiz esse outro aqui, ó. Bem maior, porque a gente vai precisar cortar... A gente vai fazer junção de tábua num trabalho aqui, que a gente vai estar fazendo. E em breve vocês vão estar vendo esse vídeo aqui no canal também. Então o que acontece? A gente fez esse maior aqui para ser utilizado. Só um detalhezinho. A gente fez utilizando esse lado aqui da base dessa serra. Por quê? A gente não pode usar dessa aqui porque a gente usa grampos para prender. Então a gente fez utilizando esse gabarito para esse lado de cá, assim, ó. Mas que fica bem melhor se usarmos para o lado de cá. Quer dizer, fazer um outro gabarito, faltar utilizando essa base de cá, pois o apoio é bem melhor do que aqui. Mas isso aí é um projeto, é um outro projetinho para o futuro, né? Porque a gente tem que pensar direito, porque como aqui tem um motor e tudo que vem aqui por debaixo tem que ser bem baixinho aqui, ó. Não pode ser alto, porque senão na hora que você estiver levando o disco de serra, né, ou a maquinazinha, ela vai topar no que tiver na frente. Então aqui tem que ser uma coisa mais pensada. É só esse detalhe que eu queria falar porque alguém pode ter, mencionar aqui nos comentários, Ah, mas tu poderias usar no outro lado. Sim, é possível sim. Mas nesse momento atende a gente muito bem, a gente não tem problema quanto a empurrantu usar esse lado de cá. Beleza? Espero ter ajudado vocês, né, que acompanham meu canal. Você que chegou agora e estava pesquisando gabarito para esse tipo de equipamento. E você, meu coleguinha, que realmente eu não lembro o seu nome, tentei pesquisar, mas eu não encontrei nos comentários, porque é muito vídeo que tem no canal e não consegui encontrar lá a pessoa que pediu isso. Então eu quero desejar a vocês, muita sorte no trabalho de vocês, àqueles que estão fazendo o curso de marcenaria, né, se dediquem, apostem que vale a pena, ok? Eu sei que no início é muito complicado, tem as dificuldades, é como em tudo na vida. Mas é isso aí. Você que é inscrito, não se esqueça de estar ativando o sininho, né, para estar recebendo as notificações dos novos conteúdos que chegam do canal. Você que chegou agora pela primeira vez, pesquisando aqui no YouTube, né, sobre gabaritos, que você se inscreva, né, faça parte dessa família. É muito bacana, né, a gente está trocando ideias, as pessoas estão perguntando aqui, eu tenho respondido muito. Pessoas que estão iniciando também no artesanato, tem dúvidas, não conhece os materiais direito da marcenaria. É isso aí, se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho